Toda a chuva da madrugada tem feito estragos em vários pontos da capital. Nesta tarde, o Editorial Jota irá percorrer as ruas de Porto Alegre para mostrar os pontos de alagamento. Aqui na Avenida Ipiranga, na altura do Zafari, aqui na Avenida Ipiranga, uma árvore caiu, uma árvore caiu e está impedindo todo o trânsito aqui para quem vai em direção à PUC. Nesse momento, vocês acompanham este caminhão que tem uma espia que está puxando, tentando tirar a árvore da via. A árvore caiu em cima de um carro que passava no momento aqui. Vocês podem ver o carro ali atrás. Nesse momento está sendo removido esta árvore aqui. A senhora que estava dentro do carro ainda está lá. Os técnicos da EPTC e da Brigada Militar estão removendo para conseguir, de acordo com eles aqui, liberar pelo menos uma faixa da via aqui na altura do Zafari da Ipiranga. Você vai acompanhar mais informações nesta tarde no Editorial Jota.